A seguir, Tecnicamente Voltamos com Tecnicamente Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Orives, a sua treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? Meu eu holográfico querido e perfeito, por favor, procure a resposta livre que eu busco no campo das infinitas possibilidades. Encontre a solução ideal para materializar o meu desejo. Qual é o seu desejo? Isso. Direto na matriz da criação e holográfica e traga as informações que eu preciso do futuro alternativo. Silencie em ponto zero. Como se o universo pudesse escolher dentre as infinitas possibilidades qual a melhor, melhor futuro para você experienciar e viver. Traga todas as respostas e memorize no meu coração e na minha mente. Limpe o meu campo quântico e me liberte de todos os bloqueios e cadeados que ainda possam estar impedindo o meu caminho. Por favor, com todo o meu amor, eu estou aberto para receber mais esse aprendizado e transformar o meu sonho em realidade presente. para te dar um turno a escutar e buscar o melhor destino para mim agora. Silêncio em ponto zero. Silêncio em pontos zero. Inspira. 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 Inspira, mais bastante saudável, mais leveza, calma, mais acende, mais acende, mais acende, muita paz, muito paz, inspira a palavra paz, congela ela naturalmente, solta, respira a palavra, congela a palavra naturalmente, solta, respira, E o sombra. Congeira o doente. Sombra. Inspira os sombras. Congeira o doente. Sombra. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Helene Ourives e eu amo você. Você está assistindo Tecnicamente. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem ali do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.